Nesta terça-feira, aqui na Rede Vida, no Arena Barretão, às 11 da noite, Juliano César recebe Divino e Donizete. Prefiro chorar agora, eu não vou chorar depois. Pra ver você ao meu... Otávio Augusto e Gabriel. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. E ainda com o locutor de rodeios Dudu Ramires, você vai conhecer a cidade de Alto Alegre, no interior de São Paulo, sua terra natal. É nesta terça, às 11 da noite, aqui na Rede Vida, o Canal da Família.